Ela era tão amiga da mulher, mas amava, mesmo assim fazia intriga. Se alguém por mim perguntava, todo mundo sabia, o que ela queria, era destruir meu lar, pra depois me conquistar. Quando eu em casa chegava, quase sempre a encontrava, sorridente a me esperar. Procurando todo jeito, derrubar a quem tinha o direito, de primeiro me abraçar. Hoje em meu lar sou feliz, porque esta falsa amiga, não conseguiu o que quer. Ela era tão amiga da mulher que eu mais amava. Mesmo assim fazia intriga, se alguém por mim perguntava. Todo mundo sabia, o que ela queria, era destruir meu lar, pra depois me conquistar. Quando eu em casa chegava, quase sempre a encontrava, sorridente a me esperar. Procurando todo jeito, procurando todo jeito, para quem tinha o direito, de primeiro me abraçar. Hoje em meu lar sou feliz, porque esta falsa amiga, não conseguiu o que quer. Não conseguiu o que quer. Não conseguiu o que quer.